Olá, Leandro Amaral, pessoal aí do ABC em Off, estou aqui na cidade de Mauá, meio da rua aqui andando, mas quero dizer da nossa alegria de receber o recurso para o Hospital Nardini de um milhão e meio, nós sabemos e tenho conversado bastante tanto com oportunidade do governador do estado e também do secretário de saúde e também do Kassab, para que esse recurso chegue em nossa cidade. Mauá atende a população de Ribeirão Pires e o Grande Serra, todos os acidentes que acontecem na Jacopêssego e também uma parte da Zona Leste. Então é fundamental o recurso para que nós possamos atender essa população, em especial a nossa, da nossa cidade. Então foi pedido 3 milhões de repasso para o Nardini e o governo do estado entendeu que nesse momento será um milhão e meio por mês, a partir de janeiro. Estamos fazendo um convênio e vai ajudar aqui o custeio do nosso hospital, que é a referência aqui na nossa região. Forte abraço, feliz ano novo a todos que acompanham, todos aí do ABC em Off e a nossa população, que 2024 seja de grandes realizações. Forte abraço.